Falou, galera, mais um sucesso! Vai! Eu tô pagando com a mesma moeda o mal que eu lhe fiz Agora estamos em parte todos dois infelizes O sorriso em minhas fotos não diz a verdade Tento manter aparências pra sociedade Eu não estou tão vaidoso como antigamente Não cuido mais da aparência, tô tão desficiente E sem você, me fez gente em branco, eu fez de água Até minha sombra me abandonou Eu não consigo amar mais ninguém sem você O meu melhor amigo é um litro de cana Vivo feito cachorro jogado na lama Porque uma parte de mim não te quer e a outra te ama Sucesso pra você! E sem você, me fez gente em branco, eu fez de água Até minha sombra me abandonou Eu não consigo amar mais ninguém sem você O meu melhor amigo é um litro de cana Vivo feito cachorro jogado na lama Porque uma parte de mim não te quer e a outra te ama Sucesso pra você!